E parece que finalmente Sérgio Ramos está recuperado 100% da sua lesão e vai fazer estreia pelo Paris Saint-Germain. Segundo o jornal Le Equipe, desde a semana passada, o jogador já vem treinando normalmente com os companheiros de equipe e parece ter vencido seu problema crônico na panturrilha. A publicação cita que o técnico Maurício Pochettino deve relacioná-lo para o jogo do próximo sábado contra o Nantes pela Ligue 1. E amanhã, quando o técnico soltar a lista, saberemos finalmente se Ramos fará ou não a sua estreia no final de semana. Lembrando que a última partida do espanhol foi no dia 5 de maio, quando ele ainda defendia o Real Madrid. Já quem é desfalque para o jogo de sábado é o brasileiro Neymar, que se lesionou durante os treinos com a seleção brasileira e será preservado para o jogo contra o Manchester City na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões. Lembrando que Sérgio Ramos está tudo ok, está 100%, está treinando normalmente e, mano, zeradão. Só que quem dá a palavra final, se ele vai ou não jogar no final de semana, se ele vai ou não ser relacionado, é o técnico Maurício Pochettino. Amanhã ele deve soltar a lista e aí saberemos se finalmente Ramos vai fazer a sua estreia, né? Pode ser que na cabeça do técnico ele fale, não, eu vou preservar o Ramos lá para o jogo do City na semana que vem. Mas se o Pochettino for um pouquinho esperto, ele vai colocar o Ramos já contra o Nantes para pegar ritmo de jogo e daí na semana que vem, coloca ele junto com o Marquinhos para jogar contra o City, que vai ser um jogão, um jogo bem complicado, hein? Estou torcendo para que Ramos realmente jogue no sábado contra o Nantes. Pochettino, não vai decepcionar a gente, hein? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre bastante coisa importante. Vou falar sobre Mario Balotelli tentando cavar uma vaguinha na seleção italiana. Vou te contar sobre uma treta daquele jogo, né, Corinthians e Santos, lá em 2005, onde o Timão venceu por 7x1. Vou te contar sobre Doni van de Bic no Real Madrid, o que há de verdade nisso. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O ex-árbitro Evandro Román, que agora é deputado federal do Paraná, se envolveu numa bela polêmica ao falar que os jogadores do Santos entregaram de propósito o jogo para o Corinthians em 2005, quando perderam por 7x1 para que o técnico Nelsinho Batista fosse demitido. Diante disso, não demorou quase nada para alguns jogadores do Santos daquela época começarem a responder sobre a acusação, onde Luizão e Ricardinho falaram o seguinte ao Globosport.com. Primeiramente, eu pensei em até ignorar isso, porque é tão absurdo que nem merece uma resposta. Mas pelos jogadores que vestiram a camisa do Santos comigo, pela história que esses jogadores têm, eu não posso ficar quieto nessa situação totalmente mentirosa. Não teve isso que ele falou e não pode ter dúvidas. Ficar no ar sem respostas, as pessoas corretas não podem ouvir isso sem repudiar o que esse cara aí falou. Foi o que disse Ricardinho. Já o ex-atacante Luizão falou o seguinte, vou falar o que para esse cara? Ele que cite o jogador, quem é esse cara aí que entregou o jogo e quis ferrar o Nelsinho Batista? Infelizmente, aquele dia estava muito ruim para a gente, deu tudo errado. Se ele é árbitro político hoje, por que não parou o jogo? Ele podia parar, né? Já que ele estava vendo que tinha alguém fazendo algo de errado. É simplesmente lamentável. Ele tinha que falar quem é o jogador que estava manipulando todo o resultado. Só tinha que falar isso. Infelizmente, naquele dia deu tudo errado. Nós não entregamos o jogo. Por exemplo, o Brasil vendeu o 7x1 para a Alemanha? É claro que não. O zagueiro João Vitor é considerado uma das grandes joias do Corinthians hoje em dia. E ultimamente, ele tem sido alvo de várias sondagens e clubes de fora do país. O último a querer saber sobre o jogador foi o Benfica, que busca uma peça de reposição para Lucas Veríssimo, que não joga mais nessa temporada por conta que precisará operar o joelho direito. A ideia das águias é trazê-lo por empréstimo com opção de compra, ou então pagar um valor bem barato para contratá-lo. Porém, o Timão acredita muito que João Vitor, em 2022, vai deslanchar mais ainda e, por isso, acabará valendo mais dinheiro. Então, a ideia do Alvinegro é mantê-lo na equipe. Segundo o clubesport.com, outro zagueiro na mira do Benfica seria Nino do Fluminense. Mas vale a pena lembrar que, por enquanto, ainda não foi feita nenhuma proposta oficial nem para o João Vitor e nem para o Nino. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo botão do joinha, porque ajuda pra caramba o meu trabalho. Não esquece também de ativar o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo e se inscreve no canal. Clica no botão inscrever-se, faça parte da família Todd, compartilhe o vídeo para ajudar bastante, tá? Vou deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. O atacante Mario Balotelli está tentando cravar uma vaguinha na seleção italiana para ajudar a equipe na repescagem para a Copa do Mundo que acontece em março do ano que vem. Em entrevista ao OCW Sport, Balotelli falou o seguinte, Eu me sinto muito bem depois dos últimos dois anos e meio fora da seleção. Sinto-me pronto para voltar à Azurra. Seria um sonho. Eu sairia da Turquia a pé se fosse convocado em março. Pelas minhas características, eu posso jogar com todo mundo que está sendo convocado, até com o Ciro Imobile. Agora eu tenho até março para chegar ao topo da minha forma. Só tenho que trabalhar. Balotelli, inclusive na entrevista, revelou que conversou recentemente com o técnico Roberto Mancini a respeito do seu retorno. Eu tenho uma relação muito boa com o Mancini e sempre ative. Ele só precisa me dizer o que quer de mim para que eu possa voltar à seleção da Itália. E eu vou com certeza. Se eu ouvi isso recentemente dele, sim, eu ouvi. Foi o que completou o atacante na entrevista. Balotelli, que hoje em dia é jogador do Adama Demispor, até agora na atual temporada, jogou em 13 partidas e marcou 5 gols. O Balotelli realmente está convicto que vai conseguir voltar para a seleção da Itália, né? Pelo que ele falou na entrevista, esse trecho que ele falou, se eu ouvi isso do Mancini, eu ouvi sim. Parece que o Mancini deve ter falado para ele, se você jogar muito até março, estiver detonando na Dama Demispor, eu convoco você. Pelo menos é isso que eu entendi desse final da entrevista, tá? Porque ele falou, né, mano? Se eu ouvi isso recentemente dele, eu ouvi sim. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Na sua opinião, Balotelli tem vaga na seleção italiana? Ou você acha que já passou a era do jogador de 31 anos, não tem mais como voltar? O que é que você acha? Você queria ver ele de volta à Azurra? Eu acredito que se o Balotelli, de repente aí, voltar a estourar, ligar o interruptor, e começar a jogar muita bola até março, começar a comer a bola, marcar muito gol, e realmente se destacar, pode ser que ele pinte na seleção. Mas o Balotelli vai ter que trabalhar muito, hein? Porque já faz muito tempo que a gente não vê ele jogando bem em futebol, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, porque agora ele tá com foco, que é jogar a Copa do Mundo. O que tu acha que vai acontecer? Será que o Balotelli vai voltar à Azurra? Comenta aí. Todo mundo já sabe que Doni van de Bic está infeliz no Manchester United, e deve ir embora na próxima janela de transferências. Diante disso, já começaram a surgir vários rumores, onde um deles falava que o holandês já teria sido oferecido pelo seu empresário, à equipe do Real Madrid. Porém, o jornalista Fabrício Romano tratou de desmentir essa notícia. Segundo Romano, o jogador interessa a várias equipes pela Europa, devem fazer ofertas por ele em janeiro. Porém, Van de Bic não teria sido oferecido aos merengues, já que o Real não é uma dessas equipes de olho nele. O jornalista ainda afirma que Van de Bic vai procurar sim uma saída do clube no começo do ano, se tudo continuar do mesmo jeito. A única forma de ele continuar lá no Manchester seria se Solskjaer fosse mandado embora, ou então se o técnico desse mais chances a ele. Van de Bic, vou jogar a Real pra você, tá? Eu acho que o Solskjaer não vai embora nunca. Eu acho que ele só vai embora quando ele fala eu não aguento mais, eu realmente quero ir embora. Tô vendo que eu tô só ferrando essa equipe e eu vou vazar. Porque lá na Inglaterra o pessoal fala que os caras estão cogitando deixar ele mais um pouco, afinal o Manchester é líder aí da Liga dos Campeões do Grupo F, também tá em sexto lugar da Premier League, poucos pontos do líder. Então os caras, não, deixa ele lá, tá fazendo um trabalhinho bom. Enquanto isso, a gente vai tentando aí convencer o Zidane, e se o Zidane falar sim, eu assumo a equipe, aí pode ser que o Solskjaer vá embora, né? Eu falei no vídeo da manhã que o Zidane não quer assumir uma equipe no meio de temporada. Caso ele seja convencido, aí sim eu acredito que o Solskjaer pode vazar. Outro cara que falou coisa parecida foi o Brandon Rogers, que também foi procurado pelo Manchester. Ele falou que o único interesse dele em trocar o Leicester por uma outra equipe seria no fim da temporada e não agora. Então, ó, Solskjaer deve ficar por mais um bom tempo lá na equipe do United. Então, ó, Solskjaer deve continuar no United até ficar realmente insustentável. Tudo indica que o Vandenberg vai vazar em janeiro. Ainda falando de Real Madrid, quem interessa a equipe é o lateral direito, Masroi, que vem fazendo uma ótima temporada pelo Ajax. Segundo informações do jornal AS, a equipe Merengue já vem observando o jogador faz em algumas semanas, e a intenção é apresentá-lo num pré-contrato em janeiro, já que seu vínculo com o time holandês acaba em junho de 2022. Masroi com certeza será um dos nomes que vão agitar bastante a próxima janela de transferências, já que além do Real, temos Arsenal, Bayern de Munique, Juventus, Milan, Napoli, Roma e Leeds United interessados no jogador. O lateral, que foi formado na base do Ajax até agora, na atual temporada, disputou 16 partidas, onde marcou 4 gols e deu 3 assistências. Masroi realmente está jogando muita bola, e cara, teria que ser meio louco, né, para você não se interessar num jogador tão bom, tão jovem, com tanto potencial, saindo de graça. Então, com certeza, vários gigantes da Europa vão brigar pela sua contratação. Mas vale a pena lembrar a você que também o Ajax está tentando renovar o contrato com ele, está conversando, e acredita que vai conseguir convencê-lo. Vamos ver o que é que vai dar, né? No fim da temporada, pode acontecer mais um desmanche do Ajax. A equipe holandesa está chamando bastante atenção, está jogando muita bola no Campeonato Nacional e também na Liga dos Campeões. Então, se prepare para ver um desmanche da equipe em junho de 2022, com certeza, deve ser parecido ao que aconteceu com o Ajax de algumas temporadas atrás, com o Frank de Jong, The Lich, e vários outros que acabaram indo embora. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau Tchau.